E no dia do acontecimento, Jader, você tava lá? No dia do acontecimento lá, você tava lá no Rio? Tava. Tava no Rio, mas não tava no lugar. Você tava o quê? Tava no Rio, mas não tava lá. Ah, não tava lá com ele? Eu fui levar o Bruno da praia e mais um casal de amigo nosso pra comer. E como chegou a informação pra você? Não, eu já cheguei no hotel, guardei o carro. Daí os moleque tavam esperando, tá ligado? Daí eu falei assim, ah, quer saber? Fui ao quarto, que a bomba vai estourar. Daí quando eu vi o Baturã tá aí, né, meu? Daí quando eu fui pro meu quarto, que eu fui pro meu quarto, tô tomando banho, o outro de segurança me ligou o Max. Mas, negão, desce aqui, desce aqui, que o Kevin caiu do quinto andar. Ah, tá brincando. Daí eu peguei D5, né? Eu vi ele lá, né, daquele jeito. Mas, ele morreu na queda mesmo, né? Quando ele caiu ele já tava morto ou quando vocês chegaram lá ele tava vivo ainda? Tava vivo ainda. Tava respirando. Cabeu? Mas aqui é o meu grau, ó. Deus sabe o que foi. E é uma imagem que não vai sair da cabeça. Não vai, é um pesadelo, né, meu? Esse é o maior pesadelo da sua vida hoje? O maior pesadelo da minha vida hoje foi... Não poder ter... Ter feito nada, né, meu? Querendo ou não, porque, tipo, não acho a resposta pra nada até agora. E... Queria botar ele pra dentro do carro também, não podia mexer no corpo, né, meu? Então, vários bagulhos... Demorou muito o resgate pra ter chego lá? Demorou um pouco. Demorou pra chegar até o hospital. Mas ele chegou no hospital com vida, então? Chegou, sei lá, eu tava respirando. Quando ele caiu eu respirava, eu ouvi a respiração dele toda hora. Toda hora, com sangue, os bagulhos. Você foi com ele na ambulância ou não? Não fui. Mas conseguindo, não deixaram nós entrar. Sei que ele entrou ali. E ali ele entrou com a aliança. Depois nós achamos mais a aliança. É, esse barulho da aliança aí, até hoje, ninguém achou. Até hoje ninguém achou. Aí como pode, né, roubar uma aliança, mano, de um cara que... Se eu for na ambulância, se eu for lá no hospital quando foi fazer algum exame, né? Os outros falam que eu peguei a aliança, eu falo assim pra vocês, ó. Vários falaram, já depois, o segurança pegou a aliança, não sei o que. A aliança deve estar com segurança. Só falava isso daqui, sei o louco. É, eu lembro que saíram umas matérias aí, é. Quando que o Jader mesmo tinha... Se liga, mano. Eu era leal, moleque, mano. Só ele sabe. É. Senão não estaria nem hoje aqui, onde eu tô no mesmo patamar. Com certeza. E a mesma pessoa aí, ó, que... O doutor aí, sabe? Você é louco, você anda com o cartão dela, manda, vai lá fazer isso e aquilo. Lealdade sempre, sempre. Tá com o doutor, tá com o cartão da doutora aí, mano? Tô precisando pagar umas dívidas aqui já, Jaderão. Fala pra doutora ajudar nós aí, mano. Você é louco. Patrocina nós aqui, ó. Os condomínio tá atrasado, é a conta de água, de luz. Não, e essa fita é pesada, né? Porque, mano, o cara acabou de falar que iria colocar ele no carro e não deixaram. Porque eles entraram, aí vai falar que o cara roubou... É, então, mano. Você é louco. É pesado, né, mano? Não existe, né, mano? Tu não vai pensar na aliança do cara. Como é que você vai pensar isso, não? Então, na hora, mano. Você quer ajudar o cara, né, mano? Você quer levar ele, quer fazer de tudo pro cara viver, mano. E aí o cara vai parar pra pensar, não, vou pegar a aliança, vou guardar no bolso. Então, é. Tá bom a aliança, sei lá, quantos custavam, 20, 30, 50 mil é o 100 mil, foda-se. Tá louco. Truta. Não tem essa, né, mano? Eu acho que nem passa na cabeça. Numa situação dessa... É só na cabeça de alguém, né? Porque é nego que já é na maldade, né? Já é, já é, né? Vem um bagulhão daquele, né, cara? Mas nessa top. Que talvez fizesse... Todo mundo é perfeito, né? Sempre tem aqueles que... As pessoas é fora, mano. É vários bagulhos que eu acho errados, assim. É que eu já sou blindado, entendeu, mano? Não tem porquê, mano. Eu passei... Meu professor foi ele, mano. Então, hoje, tudo que acontece na minha vida, já aconteceu com ele. Entendeu? Com a doutora, a mesma fita. Eu tô com ela, mas eu vejo a mesma fita. Ou quem era amigo dele, próximo. Quem tava do lado dele, só pela forma dele. Entendeu? Quem queria aproveitar, quem não queria. Aí eu gostei, mano. Eu andava com o cara, eu respirava com o moleque, eu respirava. Entendeu? A doutora é a mesma fita. Eu ando com ela, eu sei quem é que tá próximo, quem é quem. Entendeu? Porque eu já tô blindado do que é, do que tem acontecido, dos bagulhos que aconteciam. Entendeu? E comigo também, as pessoas vêm me falar. Ah, cara, não sei quem. Eu sei quem era quem, quem não é. Entendeu? Então, graças a Deus desse mal aí, eu tô blindado. Graças a Deus. O que importa é você dormir tranquilo, né, mano? Com a consciência tranquila, né? O pessoal fala, mano. O que a vida ali é, fala, mano. Pra você não pode te abalar. Você sabe quem você é, o que você fez, o que não fez. E um abraço. E um abraço.